Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alain da Escola Luiz Gomes da Silva e hoje nós estamos aqui para dar início a mais uma aula no dia 20 de outubro de 2020. E o tema da nossa aula de hoje é Parlenda. Nós já tivemos algumas aulas sobre esse tema Parlenda, mas nós vamos falar um pouco mais sobre esse tema. Então, as Parlendas são versos infantis, ritmados e repetitivos, normalmente breves e com rimas. São versos simples, divertidos e de fácil memorização. E as Parlendas geralmente são textos anônimos que fazem parte do folclore brasileiro, passando assim de geração a geração. Existem várias Parlendas que são bastante conhecidas e agora eu vou apresentar para vocês algumas dessas Parlendas. Vamos lá? O título dessa primeira Parlenda é Corre com Tia e diz assim Corre com Tia na casa da tia Corre cipó na casa da avó Lencinho na mão Caiu no chão Moça bonita do meu coração E esta Parlenda também eu tenho certeza que vocês já ouviram na sala de aula ou na casa de vocês. Ela diz assim Um, dois, feijão com arroz Três, quatro, feijão no prato Cinco, seis, falar inglês Sete, oito, comer biscoito Nove, dez, comer pastéis E agora que nós já fizemos a leitura dessas Parlendas Você vai pegar o seu livro da coleção Descobrir e Aprender E abrir nas páginas 210 e 211 E vamos para a explicação da nossa atividade Então, na página 210 Nós temos uma Parlenda de Domínio Público E agora eu vou ampliar esse texto E nós vamos realizar a leitura Diz assim o texto Era uma vez uma vaca amarela Pulou a janela Quebrou a tigela Quem rir, quem falar Vai ficar com o rabo dela Domínio Público E logo abaixo diz assim Recorte as figuras da página seguinte E cole-as conforme as palavras abaixo Nós temos aí quatro palavras A primeira palavra é a palavra vaca A segunda é a palavra janela A terceira é a palavra tigela E por último é a palavra rabo Então, o que vocês vão fazer? Pegar as figuras da página 211 E colar no lugar adequado Você vai recortar as figuras Juntamente com a ajuda dos seus familiares Da sua mamãe ou do seu pai E recortar colando todas as figuras No lugar certo E não esqueça de realizar a leitura De todas as palavras Observar as letras As vogais As consoantes A letra inicial e final Realizando a leitura De todas as palavras trabalhadas E no final você não pode esquecer De fazer o seu nome completo Então, crianças Essa foi a nossa atividade de hoje Agora não esqueça De mandar a foto da sua tarefinha Para a sua professora Tá certo? E realiza uma boa atividade Tchau!